Vamos falar pra você também que a polícia identificou o motorista do Porsche que fugiu do local de um acidente na madrugada de sábado na rodovia Santos Dumont, no trecho ali de Indaiatuba. Uma mulher de 36 anos morreu nesse acidente e outras duas pessoas também ficaram feridas. O acidente foi nesse trecho aí de reta da rodovia Santos Dumont. O Uno, onde estavam três pessoas, seguia de Indaiatuba pra salto quando foi atingido pelo Porsche, que seguia no mesmo sentido. As vítimas foram encaminhadas pro hospital de Indaiatuba, mas Jamile de Jesus Viana, de 36 anos, não resistiu e infelizmente acabou morrendo. A polícia registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo, fuga do local do acidente e também lesão corporal culposa na direção de veículo. Segundo o boletim de ocorrência, o Porsche está registrado em nome de Alexandre Francisquinelli, que é morador de Itu. O caso é investigado pela delegacia de Indaiatuba e a polícia não divulgou a data do depoimento e nem se o dono do veículo é quem realmente estava dirigindo o Porsche durante esse acidente. Claro que esse caso deve ter vários desdobramentos ao longo dessa semana. Nos próximos dias, tendo esse depoimento, a divulgação da identidade do motorista do Porsche, a gente vai trazer, né? Porque foi um acidente muito grave com morte. O estado que ficou o Uno ali, o negócio impressionante mesmo. O carro ficou todo amassado, né? E o motorista abandonou o veículo, né? Então tem muita coisa aí pra ser investigado, porque realmente isso é muito grave.